Olá coleiros e coleiras, estamos de volta com o nosso Cola na História e nesse episódio estamos inaugurando uma nova fase da história do Brasil. É verdade bronze, vocês pediram lá na enquete, então hoje começamos com a República Liberal Populista, um período que vai de 1946 a 1964, imprensado entre duas ditaduras, a do Estado Novo, que chegou ao fim de 1945, o início da ditadura militar com o golpe de 1964. Cruze! Nesse episódio abordaremos o governo Dutra, cujo jingle de companhia marmiteiro você está escutando aí ao fim. Dutra foi o primeiro governo dessa fase de relativa democratização do Brasil, com eleições diretas para presidente. E para falar sobre o tema, você já sabe, ele está comigo, ele que nos alimenta com a sua sabedoria, o marmiteiro da história, o maior líder populista do Cola, Chico Araripi. É, meu compadre, o que tem na marmita é história, fala meu amigo bronze, nova fase da nossa história agora no Cola, aliás um período bastante movimentado, cara, com tentativa de golpe, suicídio de presidente, construção de uma nova capital, renúncia de presidente e finalmente para fechar o golpe. Ufa! Então sem perder tempo, meu camarada, solta a vinheta! Chicão, eu estou curioso com uma parada aqui, por que o jingle da campanha do Dutra falava de marmiteiro e não do Dutra mesmo? Cara, essa é uma história longa e curioso mesmo, cara. Ocorre que nas eleições de 45, foram bastante polarizadas entre o brigadeiro Eduardo Gomes, lembra dele, cara, lá da revolta do forte Copacabana? Sim, lembro, lembro. Pois é, cara, agora o cara aparecia como opositor ao Vargas e o principal candidato pela UDN, o partido que fazia forte oposição ao Vargas. E do outro lado estava exatamente o general Eurico Gaspar Dutra, pela coligação partidária PTB-PSD. O Dutra era do PSD, o partido PTB era o partido varguista, então os dois fecharam um acordo em apoio ao Dutra. Dois militares, né, novamente, Chico, disputando as eleições, um brigadeiro da aeronáutica e um general do exército. Verdade, cara. Isso explica pelo fato que durante a ditadura do Estado Novo, as principais lideranças políticas foram anuladas, né, foram perseguidas, etc e tal. E o fim da Segunda Guerra Mundial popularizou os nossos heróis militares. Daí os caras disputaram as eleições. O brigadeiro Eduardo Gomes foi ministro da aeronáutica e o Dutra foi o ministro da guerra durante quase todo o período do Estado Novo. Mas a questão do marmiteiro, cara, apareceu quando, faltando pouco mais de um mês para as eleições, o brigadeiro fez um discurso aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, atacando o Dutra e o Vargas, na qual afirmava que, para se eleger, ele não precisava dos votos da malta de desocupados que apoiam o ditador Vargas, cara. Olha só. Caramba, pegou pesado. O que é malta, cara? Rapaz, buscando aqui no dicionário, né, e o pessoal também na época buscando, o cara falava difícil. O brigadeiro era lindão, cara, falava difícil, ouvia as pessoas, enfim, cara. Um apoiador do Vargas, chamado Hugo Borg, ditulista ferrenho, precursor do que hoje chamaríamos de marketing político, foi dar uma pesquisada lá no dicionário, né, sobre a palavra malta, e viu que, entre os vários significados negativos da palavra, como bando, súcia, desordeiros, achou lá que também poderia significar grupo de operários que percorriam linhas férreas levando suas marmitas, né, cara? Daí pronto, brother. A campanha do Dutra começou a acusar o brigadeiro de ser contra os trabalhadores, contra as classes mais pobres, enfim, todos que poderiam se enquadrar em um marmiteiro. Daí, cara, a marmita virou o símbolo da campanha e o jingle de sucesso, que, aliás, levou o Dutra a virar o jogo contra o Eduardo Gomes e vencer as eleições. Que tudo indicava que o brigadeiro venceria, né? Tudo indicava, tô vendo, uma palavra muda tudo, né, cara? Fala só, se fosse hoje, hein, cara, com gente falando besteira na política aí, perder essas eleições, né? Tomara! Mas não adiantou nada as madames aí, apoiadoras, inventarem o doce brigadeiro em homenagem ao candidato para angariar fundo de campanha, porque os marmiteiros mesmo é que deram a vitória ao Dutra. É verdade, cara. Mas, Chicão, quando começou o governo Dutra, o Brasil tava saindo de uma ditadura, né, do Estado Novo, como você falou, e aí a gente ia precisar de uma nova Constituição. Ela veio mesmo? Veio sim, cara. Logo no início do mandato do Dutra, né, foi formado o Congresso Constituinte, que, em setembro de 46, votou e aprovou uma nova Constituição. A Constituição de 46, que era uma Constituição que dava, voltava o Brasil à normalidade democrática depois dos anos de ditadura do Estado Novo. Então, liga o sino aí pra gente colocar as principais características dessa Constituição. Em primeiro lugar, o retorno das eleições diretas para todos os cargos eletivos. Voto apenas para alfabetizados, incluindo aí mulheres, e o mandato do presidente seria de cinco anos sem direito à reeleição. Igualdade de todos perante a lei e fim da pena de morte. Liberdade de expressão. Manutenção dos direitos trabalhistas, menos para os trabalhadores rurais. Veja só que a injustiça continuava para o trabalhador rural. Havia liberdade sindical, mas o direito à greve era bastante reduzido, colocando as greves para serem julgadas pelo Tribunal do Trabalho, o que, sem dúvidas, era um resquício ditatorial que impedia muito as greves trabalhistas naquele momento. Entendi. Então, notamos que o regime liberal democrático, com algumas ressalvas, retornava com essa Constituição que foi promulgada, não se esqueça aí, nosso ouvinte, em setembro de 1946. Ela vai ter uma vida curtinha, né? Com o golpe de 64, ela vai se encerrar. Mas tem outro detalhe, né, Chicão? Porque o Dutra, ele começou o seu governo em meio a um período conturbado na arena internacional. Era o início da Guerra Fria. Isso certamente influenciou o seu governo. Como é que o Brasil se posicionou aí nesse contexto, Chicão? Sem dúvidas, Broz. Desde que as bombas atômicas estadunidenses explodiram sobre o Japão, a União Soviética buscou obter a tecnologia necessária para fazer o mesmo armamento, né? Tinha início aí a chamada corrida armamentista, principal característica da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, os acordos firmados entre os aliados, terminada a Segunda Guerra Mundial, garantiam à União Soviética a área de influência política que fizeram surgir o bloco socialista no leste europeu. Logo, o presidente Truman, já em 1947, nos Estados Unidos, proferiu o seu famoso discurso para o Congresso estadunidense, afirmando que o país moveria todos os recursos para impedir a propagação do socialismo no mundo. Nascia assim a doutrina Truman, uma das características principais da chamada Guerra Fria, e logo em seguida foram criadas a OTAN, muito em voga por conta da crise da Ucrânia, e o Plano Marshall, cujos objetivos militares e econômicos eram evitar a propagação do socialismo. Exatamente, né? Agora a gente está ouvindo de novo esses termos na mídia, a OTAN, então o Dutra ficou do lado dos Estados Unidos, ele não foi visitar o presidente da União Soviética não, foi? Ainda não, cara, isso é mais lá na frente, mas o Dutra não. O Dutra voltou e alinhou o Brasil praticamente com os Estados Unidos de forma inequívoca. E isso teve consequências, né? Você conhece a anedota do encontro do Dutra com o Truman, Chigão? Não, cara, conta aí. Não conhece, eles se encontraram, né? E aí o Truman chegou para o Dutra e falou assim, How do you do, Dutra? E o Dutra respondeu, How do you do, Truman? Horrível essa, né? Horrível, cara, corta, não deixa no episódio não, cara. Bom, durante o governo Dutra, como estamos falando aqui, o Dutra adotou uma política externa de alinhamento automático com o bloco capitalista e, lógico, aos Estados Unidos. E qual foi a repercussão interna disso, Chigão? Muita repercussão, cara. Para começar, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética em 1947. Nesse mesmo ano, o PCB foi considerado um partido ilegal aqui dentro do Brasil e proibido de funcionar. Ou seja, a partir daí, o PCB passou à ilegalidade. Os 14 deputados que haviam sido eleitos, já que o PCB teve uma votação bastante significativa nas eleições de 46, 45, melhor dizendo, Foram caçados, todos os deputados foram caçados, inclusive o único senador do partido, Luiz Carlos Prestes, olha ele. Olha ele aí. E tiveram seus mandatos caçados, todos eles foram caçados. Os sindicatos sofreram intervenções e diversos líderes sindicais foram presos. Em 1949, após a Revolução Comunista na China, o Brasil também cortou relações diplomáticas com o país. Ou seja, o comunismo estava proibido aqui no Brasil a partir do alinhamento automático do Dutra com o bloco capitalista. Os comunistas. Mas o Dutra também adotou outras atitudes consideradas conservadoras. Ele fechou os cassinos e os jogos de azar no Brasil, inclusive reduzindo as corridas de cavalos aos fins de semana. Você joga, Chicão? Não jogo não, cara, mas a medida na época foi bastante polêmica. Muitos atribuem o cancelamento dos cassinos, dos jogos em geral, à influência da esposa do Dutra, dona Carmela Dutra, muito religiosa, que aliás é um apelido de Santinha, cara. Ela adotou, repercutiu o discurso da Igreja Católica de que os cassinos, de que os jogos acabavam com a família brasileira, né? Porque os homens iam jogar, gastavam dinheiro, as famílias acabavam por conta disso. Só que muitas famílias também viviam dos cassinos, né? Que empregavam pessoal de cozinha, músicos, bailarinos, atores, crupiês, enfim. Muita pessoa vivia do cassino. Essa foi uma medida considerada polêmica porque desempregou muita gente, cara. Essa questão do jogo ainda é polêmica, né? Porque depois de muitos anos de discussão, agora em 2022, o atual Congresso aprovou uma lei para a legalização dos jogos e retorno dos cassinos. É verdade. Uma votação apertada, com muita oposição. Isso vai dar muita discussão ainda. Principalmente por conta da bancada evangélica. Exato. Mas e a economia? Chicão, o Dutra foi bem nessa área? Cara, a gente pode identificar dois momentos da política econômica adotada pelo Dutra. O primeiro, logo quando ele assume e se alinha um bloco capitalista, o governo adota uma política liberal. Ou seja, reduzindo a participação do Estado na economia, permitindo a livre importação de produtos também, né? Há de se pontuar que o Brasil saiu da Segunda Guerra com grandes reservas devido aos saltos positivos da balança comercial. Ou seja, ao longo da Segunda Guerra, o Brasil exportou muito mais do que importou e obteve lucros que foram considerados extraordinários. Podendo, então, fazer essa poupança interna, essa reserva em dólares. Mas quando o Dutra adota essa política liberal, abrindo o mercado brasileiro, livre cambismo, facilitando as importações, adivinha, Bronze? Num período muito rápido e que os Estados Unidos retornavam à normalidade da sua produção industrial, as reservas brasileiras foram sendo queimadas com o aumento das importações, cara. Num curto período, rapidinho, logo um ano e meio, quase dois anos do governo Dutra. A alegria de pobre, né, Chicão? Dura a pobre. É verdade, cara. O Brasil estava rico e ficou pobre de repente, cara. Pois é. E o que ele fez aí para recuperar a economia? Pois é, cara. E para tentar recuperar a economia, o Dutra lançou o Plano SALT. Olha isso aí. SALT! SALT! Cujas iniciais dessa palavra, SALT, né, significam saúde, abreviatura, né, de saúde, alimentação, transporte e energia. Por esse plano, o governo pretendia, com recursos do Estado, investir nessas áreas para um governo de desenvolvimento do país. Ou seja, então, ele abandona a política liberal para voltar com a intervenção estatal, que caracterizou aí os anos do governo Vargas, né, seu aliado ali, não era? Ih, belíssima conclusão. Mas os resultados nem de longe atingiram os objetivos, cara. De positivo, a construção da nova ligação Rio de Janeiro-São Paulo, que mais tarde viria a se chamar Via Dutra, sacou? Ah! Ele construiu aí, né, mais tarde colocou-se o nome, né, da rodovia do Dutra. Teve também a abertura da rodovia Rio de Janeiro-Bahia e a construção de hospitais considerados muito grandes, né, por exemplo, servidores do Estado aqui de Janeiro, considerado o maior da América Latina. Foi construído também o hospital do subúrbio, lá em Salvador, além da construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco. Para completar, cara, apesar do Brasil acusar um crescimento em média de 8% nos últimos três anos de governo, que em muito se deve ao bom momento da economia mundial no pós-guerra, e, claro, os investimentos estrangeiros no país, a inflação no país e a desvalorização da moeda brasileira não pararam de crescer. Isso levou também, lógico, né, a desvalorização e a perda do poder de compra do salário mínimo, que prejudicou muito a classe trabalhadora. Mais uma vez aí o trabalhador pagando o pátio. Legal. Então a gente está falando aí do governo Dutra, falando já de política internacional, da nova Constituição de 1946, da política econômica. Está faltando falar ainda da Copa, né, Chicão? Da Copa de 50, o famoso maracanaço, né? O que aconteceu aí nesse episódio que revelou aí o complexo de vira-lata brasileiro? Pois é, cara, o Dutra azarado pra cacete, né? Que tristeza, né, Bronzo? É o Mick Jagger da época. É verdade. A primeira Copa do Mundo de futebol depois da Segunda Guerra foi disputada aqui no Brasil, né, cara? Para ele foi erguido o mais importante templo do futebol mundial, o Maracanã. O Maracanã a gente tem uma relação, assim, né, cara? Parece que é sempre a nossa casa, uma relação de afeto, de carinho com o Maracanã. Quantas alegrias eu já tive naquele estádio com o meu flusão. E tristezas, e tristezas. Algumas, algumas, algumas é verdade, né? Bom, o Maracanã começou a ser construído em 48, né? E quase ficou pronto pra Copa, né, cara? Em dois anos de tempo récord. Na verdade, disse que o Maracanã só acabou de ser construído lá pra década de 60, né? Triste saber também que o Maracanã hoje já é uma espécie de resumo do que foi no passado. Porque no passado ele cabia 155, mais de 150 mil pessoas. Já teve registro de quase 170 mil pessoas no Maracanã. Dizem que esse jogo aí foram 200 mil pessoas e meu pai foi nesse jogo, inclusive. Eram duas pessoas sentadas em cada degrau da arquibancada. Pois é, cara. E a tragédia se fez, né? Porque o Uruguai acabou vencendo o Brasil na final por 2x1. E calou o Maracanã, né? Muita tristeza, muita choradeira e uma vítima maior do que todas, que foi o goleiro Barbosa. O goleiro negro Barbosa, do Vasco da Gama, que acabou pagando o pato. Lógico, né? A população caiu em cima, buscava um culpado pela derrota e tudo caiu na conta do Barbosa. Que dizia, né? Quando eu era vivo, que no Brasil não havia pena perpétua. Mas ele pagava, pagou a vida inteira depois dessa derrota. E tem um documentário bacana sobre esse episódio com o Antônio Fagundes, que ele volta no tempo. Mas essa geração aí, cara, já sofreu mais aí com 7x1. E toda a linda esperava um quadro. Chegaram de novo. Chegaram de novo! Perdeu inteiramente o controle do jogo time brasileiro. É verdade, cara. O 7x1 meio que eclipsou a derrota do Maracanã. Mas o Dutra depositava alguma esperança política, né? Porque exatamente em 1950 começavam novamente as disputas eleitorais que acabariam elegendo o seu sucessor. E adivinha, cara, quem se apresentava novamente para ser o presidente do Brasil? Ele, né? GG, né, meu camarada? Mas isso é papo para o nosso próximo episódio, né, Brosi? Isso aí. Terminamos, então, aqui o episódio sobre o governo Dutra. O primeiro mandato da República Liberal ali. Esse período curtinho, como a gente falou. Um sanduíche ali entre as duas ditaduras brasileiras. O nosso próximo episódio, então, a gente volta com Vargas? É isso aí, meu camarada. A gente fala do segundo governo Vargas. Um governo muito, muito, muito instável e que leva ao suicídio... Não dá spoiler, não dá spoiler. Ah, cara, todo mundo já sabe disso, pô. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Beleza, então, galera. Você que está com a gente, acompanhando a gente. Segue lá no Spotify, no Deezer, nas mídias sociais. É isso aí. No Apoia-se. Apoia-se, pessoal. Estou segurando aí a galera do Apoia-se também, para a gente continuar fazendo esse trabalho. Nosso site. Chicão, terminamos, então, com o dingo do marmiteiro de novo? É, pode ser, meu camarada. O marmiteiro, né? Então, beleza. Até a próxima, galera. Seguimos aqui no Cola. É isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.